Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal. E hoje trago pra vocês mais um patch feito para o Playstation 1, aquele primeiro console da Sony. Eu fico cada vez mais impressionado com a quantidade de pessoas que me pedem novos patches do Playstation 1. Tem muita gente que gosta de jogos retrô de futebol, assim como eu também acho muito legal. Playstation 1 sem dúvida alguma foi um dos melhores consoles da história. Bom, vocês sabem muito bem aonde encontrar esse game e bora lá conferir mais um patch. Olha aí a tela de seleção de equipe. Como o patch é da Copa das Confederações, é claro que teria as oito participantes daquela competição. Bom, pensando nisso, vamos aproveitar e reviver um clássico do Brasil contra a Espanha, que foi o final daquela competição. Tem alguns estádios da Copa e também os demais que são padrão do jogo. Bom, vamos jogar lá no Maracanã e vou dar uma passada rápido na escalação do game. É claro que aparentemente, olha aí, é o que o Felipan convocava na época, né? Devemos levar isso em consideração. Então bora lá acompanhar a entrada das equipes. É claro que não dá para comparar com o Playstation 2 e muito menos com o Playstation 3 ou 4. Eram outros gráficos, porém a diversão é sensacional. É um jogaço sem dúvida alguma. Vamos ver o que vai acontecer no jogo. Daqui a pouco os times vão para o campo. Hora da gente conferir as escalações. E aí E aí E aí Bom galera, antes de começar, só vou diminuir aqui um pouco a velocidade do game, que não sei porque ele está absurdamente rápido aqui no emulador. Então vou colocar aqui aproximadamente normal, beleza? Vale ressaltar é claro que esse Win11 2002 já é naturalmente mais rápido do que qualquer patch do Playstation 2, beleza? Tocou boa bola, tira. Tocou boa bola, tira. Tocou boa bola, tira. Para quem ainda não conhece o canal, saiba que lá na home tem aproximadamente uns 70 patches de Playstation 2, Playstation 1 e também do PSP. Tem muita coisa lá, tem Brasileirão 2014, Campeonato Argentino, Campeonato Mexicano, Pets da Copa do Mundo, enfim, tem muita coisa legal lá. Dá uma passadinha na playlist. Se vocês não encontrarem os links para download na descrição do vídeo, saiba que a partir de então estão todos lá no blog, tudo bem? Recentemente eu tive que fazer essas mudanças e espero que vocês entendam. Bom galera, e é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí da gameplay e também do game que eu encontrei na internet. Quem sabe aí eu ganho um like e ainda uma inscrição de vocês. O feedback de vocês é muito importante para mim. Um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Encerra o primeiro tempo.